Vou falar para mim, mas tive um momento que o porteiro de uma discoteca barou na porta por ser raça, por ter raça, mas hoje está pedindo autógrafo. A mim, um pouco de falar um rap crioulo na Portugal é uma era impensável. Quem que está cantando rap crioulo é bandido. Para modificar aquele rap mais crime, além de ser mais crime, tem aquele rap de início, de base. Mas depois que a gente chega mais com os rapazes que a gente lembra mais ou menos já na época de Nigga Poison. A gente também fala de grupos de rap, lógico. Mas os nossos primeiros grupos foram, sem dúvida, TWA, que não estava TWA. Eles eram aqueles grupos que tinham rap consciente na altura, crioulo. Já botava com rap bandido, um rap criminal, gangsta. A gente apareceu nos nossos manos de Nigga Poison, que também não houve na altura, aqui em Tátia, mas era TWA também. Não tem os chulages, não tem os goias, não tem os cibakes, não tem o cromo de gueto. Não tem muitos artistas, não tem o céu, só pipi, raiz. Não tem muitos artistas. Então, que bem abri o mar. O mar era só tubarão. Chicharo começa a estar por si. Garoupa por si. Golfinho por si. Já nunca tinha só gangsta na batida. Vamos, cada um está contando dessa história. Então era aquela... Hoje em dia, eu tive influência, uma grande influência da Blaz, de Manu J. Na altura, com... Manu, aquela música ali sai de volta de 2000 a 2002. Me lembra, foi a época que foi minha passagem de Barraca. Eu tive aquele cacete ali. Foi cacete. Sim. Depois que um ano passamos para o motor copiado. Depois de um ano que passamos para CD. Na altura também. Mas não foi a altura de transformações. Alturas de DVDs, que as coisas... Que as coisas lá. Então, eu me lembro, tinha aquele CD ali, de da Blaz. Mas antes de eu ouvir ele, é um modo que rapazes conseguem captar, faixam-se na fila. Com cacete. Então, eu ouvi aquelas músicas ali tudo. E então, eu ouvi, então... Poxa, mano. A mim que ele... A mim gosta disto. Aquele que gosta, é que ele canta. Desde criança, eu gosto de cantar. Nunca nunca pensava em ser um rapper. Mas sempre gostava de cantar. Sempre inflado, mantinha a boa voz. E que hoje, eu adapto aquele lado rap com você. Hoje, a gente trabalha... A maioria... A maior parte de mim só... Para mim, a gente canta, a gente rap. Mas, qualquer coisa que faça... A gente trabalha... A gente trabalha... A gente trabalha em competição com ninguém. Mas, sim... Para mim, aquele artista... Pode dar algo que me entende. Pode contribuir... Algo naquela faixa... Que nunca se consiga. Ele senta-me... Eu tive de falar de... Featuring. E muitas coisas de pessoas para o featuring. Sim, sim. Vou falar no início... Quando eu ainda... Antes de fazer rap... Eu ouvi Jay. Eu ouvi Jay. Quase... 20 anos depois... Vou fazer um featuring com Jay. Eu ouvi... Com o gajo que educam... Em 2000. Você compreende, mano? A mídia me vence. A mídia me fazia rap. 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 Como Jay... Como o músico DJ. Também tem mais um ou dois também que empoderam. Que fazem totalmente sentido. Como não tem mais beijos que é bom. Como não tem mais novos que é bom. Que já sabe definir um filho de Coutelho. Ele sabe cantar o pocanto, o pomona tchon. Não! É que a gente fala o pomona tchon levanta o furo e o encreceria. Não! Ele tá cantando um filho de Coutelho. Como tem, mas filho de Coutelho. Eu podia falar... Filho de Coutelho dentro da Europa. Pequenas bonitas, Jay sabe, mas me gosta. Beijo no pescoço, corre-lo depois na boca. Na fim no tatrata, o que tinha que nascer. Sim. Mas tu entende? Sim, sim. Eu podia falar o fio de Coutelho, mas não. Jay fala... É só bai, 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 bai. Para a tua busca, a vida foi que sempre inflado. É só bai, 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 bai. Tchou já bai, mas pouco volta. Aqui tchou bai, e pouco volta. Geração tá troca, tá bai, tchou. Pouca volta. Tchou que na altura. Cal Verde, já tem cal Verdeano. Onde tem cal Verdeano, mas não realidade diferente. Vamo, verdade, foi abafado. Cada vez que imigrante tá bem com a realidade de lei, depois caderguem se filhengue. Mas não tem que saber respeito à cultura. A boca poder ter filhengue de chegar ali se embuste num print. A boca coca de pega. Exatamente. É um feeling que seja homem um dia. E falando nesse bem, bem, então hoje é uma pessoa que sai de cá ouvir. Principalmente aqueles que vêm para Portugal. Cá ouvir, que sai desse? Eu sei. Principalmente que vivem na barraca, na coteira, onde tem as casas. Eu sei. A minha cultura não acredita mais jovens hoje em dia que eu tenho uma família de ti. Hoje em dia, por exemplo, meus pais existem um prédio, é um prédio, um apartamento, um apartamento, não é alugado, não está na casa de câmara, casa renda. Não está pagar renda num bairro social 100% problemático, confusão. Não está misturado com outras raças. Não tem problemas. Me entendo, os irmãos lãs estão preocupados com isso. Hoje em dia, eles estão fora da Santa França. Então, a minha mãe é tudo aquilo que é a cultura. A minha mãe sabe que isso é que vai furtar a luz, ou que a luz vai, ou que chove um bocadinho mais forte aqui nos bairro. Não sabe que a televisão queima. Não sabe que você tem que botar a panela de lenha para a mãe e pôr a panela de cima. Você tem que chegar à escola para o chucho? Sim, escola para o chucho. Lama. A minha mãe está deixando o pé na chão, aqui embaixo, pôr um aguinho no pé, e pôr um tênis limpo, branco, porque você tem um tênis branco, limpo, para a escola. Isto é. E nem é que tudo tênis que está com a escola. Minha mãe, aquele tênis que tem mais rachada é aquele que está com a escola. Aquele tênis, mas é a função do que está com a escola. Aqui tem um batizado. Aqui tem um batizado que os pais também. Às vezes é um mês por ano. Isto tem. Bota aquele tênis ali. Aquele tênis ali, eu botei o zênis. Três anos, ou quatro anos, ainda estão novos. Só por ocasiões. Então, já era aquela pobreza, aquela miséria, tudo. Aquela dificuldade. Aquela família está ali. A minha irmã, a minha família está ali. A minha antiga. Então, lembra de um episódio que minha tio viaja, chega lá a Lisboa, e lá a Lisboa, chega lá a Lisboa, e lá a Lisboa eles voltam para trás. Eles olham qualquer coisa no documento. Minha mãe está chorando. Naquele tempo nunca compreendem mas, quando chegou um dia, eu também compreendem o amor de quem está chorando. O amor de hoje é um dia que ele luta também, para sair de ali, para ir para buscar a vida. Para o que é pare, que é pare, para dar uma condição de não ser melhor. Uma coisa, Nietzsche. Quando eu escrevi Moedas, você estava inspirado? O que ele lê? Não estava, não estava. Por acaso, graças a Deus, eu vi uma altura da minha vida que me queria ser atrevido, o máximo possível, ser atrevido. Foi pedi coisas que a gente não entende. tchau, gente! Tchau, tchau, tchau. Obrigado.